Fica Produções, mais uma Ela machuca qualquer um bandido Então joga, então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Então joga, então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Então joga, então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Até o VK Você não me dava atenção Aí me joguei no montão Agora eu tô no batidão E agora quer falar comigo e com meus amigos Essa novinha louca, ela é um perigo Ela machuca qualquer um bandido Então joga, então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Então joga, então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Então joga, então joga Então joga, então joga Essa mina, ela é foda Ela é maravilhosa Até o VK Até o VK Até o VK